Olá, pessoal, bem-vindo aí ao Bob do Roofer, mais uma vez. Ele ficava me mandando o WhatsApp. Bob, eu tô sonhando a noite que eu já tô fazendo essas entrevistas. Antigamente a gente vinha no escuro, né, Bob? Bah, bati lá dentro agora, vou descobrir o que é o que e tal. Falaram comigo que eu podia usar, mas no banco você fala, não, não pode. Aí ela foi, ligou pro gerente, o gerente falou, não pode. Eu falei, olha aqui. Aí eu lembro que uma vez a mulher falou assim, olha, você não quer usar esse dinheiro que tá aqui não, no seu cartão? Olá, pessoal, bem-vindo aí ao Bob do Roofer, mais uma vez. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito legal que veio aqui falar pra gente sobre investimento, sobre essas coisas aí do mundo de business. Estou aqui com o meu amigo Aurelion, especialista em ciências aplicáveis. E tudo bem, Aurelion? Como é que foi essa semana aí? Bob, graças a Deus, foi uma semana ótima. Trabalhou normal ali às 40 horas e fizemos aquela trilha de leve, divertimos o fim de semana. Esse fim de semana. E estamos aí pra começar mais um Bob do Roofer. E, galera, você aí que chegou agora nesse vídeo, o primeiro vídeo caiu de paraquedas, já pedi logo você que se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que assim o YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai estar divulgando pra mais pessoas. Então, se inscreva, ative todas as notificações e também faça a inscrição pra você estar concorrendo aos grandes prêmios da nossa promoção, né, Bob? Isso, isso, é. Vai lá meu.com.br Como é que chama a promoção? A promoção chama Promo 1. É isso aí. Então, galera, sentar o dedo no like e compartilhar que o Bob já vai falar mais um pouquinho, já vai apresentar a nossa... A Simone. Sim, sim. Já vou apresentar a Simone já já, pessoal. Então é isso aí que o Aurélio falou, né? A gente tem a Promo 1, tem a Promo 2, Promo 3 e vai embora nas promos, né? Isso. A Promo 1 é a que tá corrente, inclusive a gente vai fazer um sorteio no próximo vídeo que tá saindo aí, o pessoal da Tropical Marte tá vindo aí. E a gente vai fazer o primeiro sorteio, vai ser um sorteio teste. A gente vai refazer esse sorteio depois de um mês, né? Então hoje vai ser um teste, a gente vai estar transmitindo ao vivo do canal do Aurélio aí, do Instagram dele. E depois vai aparecer um pouco também no vídeo do pessoal do Tropical. E belezinha. Então, pessoal, a gente tá aqui com uma pessoa super especial, a Simone. Ela vai falar pra gente da C-Money e sobre... E acredito que é investimento, business. A gente vai estar aprendendo com ela aqui hoje. Vai ser maravilhoso. Então, sem mais demoras. Se eu fosse você, não arradava o pé daí, porque vai aprender muita coisa hoje aqui. Com certeza. Com a nossa entrevistada aqui. Então, Simone, fala um pouquinho de você, quem é você, microfone é seu, fica à vontade. Bem-vindo ao Bob de Roofer. Gente, muito obrigada, Bob e Aurélio, pela oportunidade, por ter me convidado. É uma iniciativa muito legal que vocês estão fazendo nesse canal. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, poder falar pra tantas pessoas. Muito obrigada. Bom, meu nome é Simone Amaral. Sou de Belo Horizonte, onde que eu nasci, Minas Gerais. Beleza, mais um de BH, né, Aurélia? É, mais um de Minas Gerais. Eu vim a primeira vez aqui pro Canadá em 2004. Desde então, tive todos os tipos de visto que vocês podem imaginar. Estudante, de turista, de trabalho. Pastor. De pastor. Tudo você pode pensar, um pouquinho de tudo. E eu tenho essa paixão e esse conhecimento por finanças pessoais, né? E com isso, aplicando isso na minha vida, eu me tornei, sei lá, uma investidora que eu me considero de sucesso. Eu tenho um patrimônio de vários dígitos, em renda fixa, renda variável. Já comprei mais de 10 imóveis aqui no Canadá. Eu também alugo, tenho mais de 10 anos. Que legal. É, é. Contar isso aí tudo pra gente então, né, Aurélia? Pra gente aprender isso aí. Com certeza. Eu também tenho educação, né? Tenho administração, fiz MBA em finanças aqui no Canadá. Atualmente, tô fazendo um curso de educação financeira, pra aprender mais ainda, né? Pra poder passar esse conhecimento. E tenho experiência também no banco, né? Comecei no TD como caixa. Ah, é? É, como caixa de banco. É o meu banco. É o seu banco? É o meu banco, gosto muito. É interessante, porque na verdade a razão que eu apliquei no TD, porque era o banco do meu marido. Falei, ah, então vou aplicar lá, ver o que acontece. Olha, é um pessoal muito, eu não sei se é geral, né? Mas eu já tive conta no RBC, no Scotia Bank. E agora recente abri no TD, porque era pertinho aqui de casa, né? E cara, o atendimento, assim, em geral, eu achei bem diferenciado. Você achou do TD diferenciado? Eu gostei, eu gostei. Não sei se é dessa brent aqui, mas... É, eu acho, pela minha experiência, né? Que eu já trabalhei em agências diferentes, eu acho que depende muito, depende da agência que você tá. Aham. Eu, particularmente, a minha opinião, todos os bancos são meio parecidos, né? Então, se alguém for me pedir um conselho em qual banco eu abro uma conta, se você estiver vindo do Brasil e for novo, olha os programas que tem de imigrantes, porque às vezes você ganha alguns incentivos, às vezes até um iPad, alguma coisa assim. Ah, me deram 300 dólares. 300 dólares, né? Assim, olha só, só encordar você. Eu fui ali abrir a conta, aí ele fala assim, você é novo aqui no Cadáver? Ah, já tô aqui três anos. Ah, não, é novo ainda. Toma, deram 300 dólares pra mim, porque recém-chegado no Canadá. Ah, vou lá amanhã, então, falar que você é novo. Vou falar que você é novo. Não, é uma ótima, é realmente pesquisar isso, mas no final, os produtos que os bancos vendem são meio parecidos, sabe? Ah, sim. Então, ver realmente o incentivo que você tem, alguma coisa que seja perto da sua casa, que eu acho que faz sentido. Ah, com certeza. Também penso que é mais ou menos tudo parecido, que eu já tive conta também no TDI, e no CBC, então parece que é mais ou menos igual, depende da agência que você vai ali, parece que você simpatiza mais. É regional, né? É certo. É, mas outro resultado que eu vou fazer, né, trabalhando, eu trabalhei em agência por três anos, é, tem uma rotatividade muito grande também de pessoas, né? Então, às vezes você vai, você tem um gerente lá, você gosta daquela pessoa, passa um ano ou menos, a pessoa muda, então por isso que você não pode ficar, né, muito focada na pessoa, porque ela pode sair também de lá. Ah, certo, certo. Bah! Outra coisa legal também, pra quem, tipo, tá chegando, pra quem é novo, tipo assim, vão saber, ah, você trabalha lá na agência tal, é muito legal também saber que tem uma pessoa brasileira ali, trabalhando. Sim, eu acho essa questão de relacionamento muito interessante, então se você tiver uma pessoa que você conhece, alguma referência, faz realmente sentido. Com certeza. Então a gente preparou aqui uma, né, uma listinha aqui pra não perder nada, né? Pra gente aprender, né, Aurélio, aí, o que a Simone faz e como que ela faz. Então você quer fazer a segunda pergunta aí pra ela, Aurélio? É, vamos lá então pra essa segunda pergunta. O que é a Simone? É, então, é, a Simone é um projeto, né, que eu tenho pra ajudar os brasileiros no Canadá, ou os que estão no Brasil e estão pensando de vir pro Canadá. Legal. Em relação a finanças e a educação financeira, né? Então hoje eu tenho um Instagram, que eu crio conteúdo relacionado a esses tópicos, e em breve eu vou ter outros formatos e também outros serviços. Certo. Bem resumido isso que é. Qual que é o Instagram, então? Então, o Instagram é Simone e Canadá. Belezinha. Tudo junto, sem ponto, sem nada. Segui aí, pessoal, o Instagram dela também, no futuro tá vindo pra Toronto aí, né? Sempre quando tem uma pessoa brasileira no banco trabalhando que vai falar o seu idioma, por mais que você chegue um pouquinho com o seu inglês intermediário ou básico, eu falo por experiência própria. É muito bom, quando eu cheguei aqui há um pouquinho mais de 10 anos atrás, você chega ali no banco e tem uma pessoa ali que fala a sua língua pra te explicar muita coisa, é muito da hora. Então, segue ela aí e é isso aí. Obrigada, Aurélio. Belezinha. Tá na descrição, então, pessoal, o Instagram aí da Simone. Então, Simone, tem aqui bastante perguntas, não sei se vai estar aqui nessas perguntas, mas vamos falar um pouco mais da Simone, né? Você quer dar um exemplo aí, tipo, como que poderia, o que que ela faz, o que que poderia estar ajudando um brasileiro, por exemplo, que tá chegando aqui hoje? Sim, então, eu tenho esse perfil no Instagram, né? Então, eu tô postando praticamente todos os dias conteúdos. Então, por exemplo, eu já criei um post, por exemplo, falando quais são os erros mais comuns que os brasileiros cometem quando eles chegam aqui no Canadá em relação a finanças, né? Então, por exemplo, um deles foi justamente que a gente discutiu aqui essa questão de não usar, né? Os programas que os bancos oferecem. Eu falo muito a respeito do custo de vida, de aluguel, de lugares pra morar. Então, realmente, é o conteúdo baseado na minha experiência, no meu conhecimento. Como a Aurélio falou, né? Eu trabalho em banco, então eu tenho conhecimento diferenciado, né? É passar essa informação e toda a experiência que eu tive pros brasileiros através dos conteúdos que eu posto quase todos os dias. Aham. Uau, legal, legal. Ó, realmente, por exemplo, quem mora no Brasil, né? É que eu já tô tanto tempo fora que eu nem lembro mais. Não sei também se isso aí já não tá lá também. Mas eu lembro que quando fui pros Estados Unidos, e aqui também é bem parecido, você recebe um monte de cuponzinho, né, no correio, pra desconto em lojas, pra desconto no supermercado. Eu até vi em um canal aí uma vez que o cara foi no supermercado, fez uma compra lá de 200 dólares, e o cara não pagou nada. Tanto cupom com garotinho, mano. Como é que acontece isso? Eu já vi também, tipo assim, pessoas chegarem ali e fazerem uma compra da semana, do mês, e tudo em cupons. Falei, caraca. Pô, incrível como é que você consegue fazer isso aí, né? E lá no Brasil isso aí deve ter, mas essa do cartão de crédito, por exemplo, né? Que você tem cartão de crédito diferentes, que te dá a passagem de avião, ou você consegue gastar aquele dinheiro em algum lugar. Que devolve uma porcentagem e tal, né? É, tem muita coisa, né? Tem também aqueles cartãozinhos de loja também, né? Que você vai ajudar. Eu lembro que eu tinha um do PC, esse mais famoso aí, o PC. PC Plus, alguma coisa assim. Eu lembro que eu tava usando, usando, né? Eu não sou muito de usar essas coisas. É, esse que você tá falando é mesmo? Tipo esse que tem Shell, Petro, Canina, essas... Ah, ok. É. Aí eu lembro que uma vez a mulher falou assim, olha, você não quer usar esse dinheiro que tá aqui não, no seu cartão? Tinha acho que uns 80 dólares, né? Você ganhou sem ver. É. Eu nem vi, tinha lá 80 conto. A conta deu 100, paguei só 20. Aí eu comecei a usar mais, né? Mas é... Eu sou meio vagabundo, meio lazy. Meio lazy. Não, eu tenho preguiça de carregar a minha mão de cartão, mas é bom. Não, eu na verdade, Bob, eu sou um pouco contrário. Eu, por exemplo, meus cartões que eu tenho, eu sei os benefícios de cada cartão. Olha só. E eu uso ele de acordo com o benefício. Então, eu falo pro meu marido, ah, esse aqui, ó, usa esse cartão. Esse aqui é outro. Então, pra cada cartão tem um benefício diferente. E aí eu vou usando de acordo. E isso, com certeza, é um conteúdo que vai estar no meu Instagram no futuro, né? Eu tenho muita coisa pra falar. É só um post por dia. Então, assim, se inscreve no meu Instagram, que eu vou ter muita informação pra falar mesmo. Ô, louco, só um por dia? Nossa. Mas eu trabalho também, né? Full time. Então, fica difícil. Ô, doido. Então, se ela fosse postar de verdade mesmo, era o quê? Ô, doido. A gente posta uma vez por semana, já acho que é muito. Não, eu quando pensei no... Não, uma vez por aí. Tem que contratar aí alguém pra trabalhar. É, eu quando pensei no meu Instagram, eu planejei, eu escrevi uns 150 tópicos de coisas que eu gostaria de falar. Então, é muita coisa que eu tenho pra falar. Uau. Eu vou seguir esse canal aí. Aprender aí e começar a usar as coisas aí. Porque tem muita coisa até que... Essa coisa do banco aí, eu não sabia, né? Ganhar 300 dólares, né? Tem também pra quem muda de um banco pro outro, eles têm algum incentivo. Sim. E eu não sabia, aprendi ali na hora. Mas, de repente, né? Você deve saber muito macetinho, né? É, exato. Tem muita coisa, né? Que você não acha em nenhum lugar. Então, essa é a ideia do perfil mesmo. Certo. Então, vamos lá pra próxima pergunta, então, aqui, ó. Por que você decidiu atuar nesta área? Aham. Paixão. É, então. Tem muito a ver, realmente, com paixão. Desde pequena, eu gosto de finanças, de número. Eu trabalhava na cantina da minha tia. O que eu mais gostava de fazer era contar o dinheiro no final do dia, pra saber quanto que tinha vendido. E aí, já tem uns anos, uns 5 anos, que eu tenho pensado como eu posso ajudar. Ah, eu acho que as outras pessoas, eu tenho muito essa pegada de ajudar os outros. Eu acredito muito nisso. Numa pessoa ajudando a outra. Porque eu já faço isso com meus amigos, com os meus familiares, né? E eu falei, como que eu posso fazer? Aí, veio a pandemia. Acho que como todo mundo ficou mais em casa, eu comecei a ler muitos livros. E li livro, essa questão de propósito, de paixão. Eu falei, gente, eu tenho que realmente fazer alguma coisa a respeito disso. E aí, foi quando eu realmente comecei a pensar de uma forma mais séria, criar o Instagram, né? Como uma forma de dividir minha experiência, de dar minha opinião, que eu tenho muita opinião, né? E também de explicar conceitos financeiros. Porque apesar da educação financeira ser o básico no mundo inteiro, mas o Canadá tem muitas coisas que são diferentes do Brasil, né? Então, eu quero alertar as pessoas pra isso. Dividir até muitos dos erros que eu fiz, porque eu já errei muito também. Sim, não, com certeza. A gente, os primeiros a chegarem aqui, fez muitos erros que na época não tinha internet, né? Quando eu fui pra fora, o Aurélio também. A internet tava ainda aquela coisa discada. Não tinha YouTube, praticamente. Hoje em dia, né? O pessoal tem mais acesso. A gente vinha sem... Imagina. Praticamente sem informação, né? Hoje em dia, a internet e tal, o cara vem já. O cara vem pra cá já sabendo. Sabe tudo o que vai acontecer, né? A gente tá falando aqui, quem tá vindo de fora, se preparando pra vir hoje, o cara já vem. Totalmente diferente, realista. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já sei onde ir pra lugar, já sei um banco pra ir e tal. Antigamente, a gente vinha no escuro, né? Bati lá dentro agora, vou descobrir o que é o que e tal. Eu lembro em 2004, eu usava ICQ pra conversar. A internet discada que você falou. Mesmo aqui no Canadá. E eu lembro de ligar pra minha família no Brasil usando cartão Amigo. Aqui no Canadá. Também já usei. Realmente era muito diferente, muito mais difícil, né? E era caro até aquele... Sim, era caro. 5 dólares você falava, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Se você ligava e falava uma hora, tipo assim, dava pra você falar uns 40 minutos uma hora. Mas se você... Se ele é picado, você era penalizado, né? Ah, falei 10 minutos agora, amanhã vou usar o resto. Já, às vezes, não funcionava. Era caro. Era difícil. Eu achava caro isso. É. Hoje em dia, tudo no WhatsApp, coisa e tal, né? Nossa, eu falo com a minha família o tempo inteiro. Liga, né? Na hora, tudo live, imediato. Tudo que você quer, na hora. Ou no máximo, sei lá, 10 minutos até o prazo da pessoa de ir lá ver, né? Vice-versa, que eles querem perguntar, pergunta ali rapidamente e você já tem uma resposta. Antigamente, na minha época, tinha que ir lá no posto de telefone. Ah, liga aí pro fulano lá, que era na época que meu irmão tava nos Estados Unidos. Liga pro meu irmão aí e fala que depois da manhã, 7 horas da noite eu tô aqui pra falar. E era assim, cara. Era bem mais difícil, né? Hoje, realmente, as pessoas são muito mais privilegiadas, né? Muito mais informação. E tu veio direto pro Canadá? Nunca foi pra outro lugar? Não, nunca, nunca foi pra outro lugar, não. Foi direto pro Canadá mesmo. A razão que eu vim pro Canadá foi porque o marido da minha irmã veio fazer doutorado sanduíche e eu aproveitei a oportunidade que a Leia tá aqui pra estudar inglês. Doutorado sanduíche? Isso! Que isso? É engraçado, né, essa terminologia. Doutorado sanduíche é quando, por exemplo, no caso dele, ele começou a fazer o doutorado brasileiro, que eu acho que dura alguns anos, né? Acho que 3, 4 anos. E aí ele fez um ano aqui no Canadá. Então, acho que é porque você faz no Brasil, depois vai no Canadá, depois no Brasil, tipo sanduíche. Então, o Brasil é tipo pão e o Canadá é a mortadela, sanduíche. Canadá é... Né? Sanduíche, que chama. Tá vendo, Aurélia? A gente aprende muito nesse podcast, cara. Por isso que é bom você ir seguir. Nós aprende, vocês aprendem, entrevistado aprende. Todo mundo aprende, verdade. Todo mundo aprende. Correto. Basta assistir o vídeo. Agora, se ficar aí e assistir um pedaço de anda também, vai perder uma parte que ela tá falando informação boa, você vai perder. Tem os cortes também, né? Quem não consegue assistir uma hora direto, tem os cortezinhos aí, dos negócios mais interessantes. O canal de corte já deve estar entrando no ar assim que esse vídeo também estiver no ar. Pô, legal, Simone. O que as pessoas encontram no seu canal? Opa, essa pergunta era do Aurélio. Faz aí, Aurélio. Pode fazer, eu faço a outra. Tá bom, né? Tem problema. Bom, eu estruturei meu canal com três segmentos mais importantes, né? Que é informações pra recém-chegados, que eu vi que existe uma demanda muito grande pra isso, né? A questão de imóveis, porque eu tenho uma experiência muito grande nessa área, a questão de comprar e de alugar. E investimentos também, né? Que muitas pessoas querem saber como investir e aqui funciona muito diferente da forma do Brasil. Então, esses são os três segmentos que eu mais falo no meu canal. Então, imóveis, uma pessoa que tá querendo comprar um imóvel hoje, onde que você acha, assim, pra ela mesma, não como investimento, né? Mas como, não sei se você saberia, se é essa a sua área, porque você mexe com investimento, né? Mas pra comprar uma casa, pra primeira casa, pra pessoa que vai morar nela, né? Onde que você, na sua opinião, onde que você recomendaria aqui nessa região? Aqui, de GTE, que você tá falando? É, assim, o que viu, o Brenton, Helmeton. Olha, eu tenho uma visão muito racional de compra de imóveis, sabe? Eu acho, assim, o primeiro passo que eu te dou, pra qualquer pessoa que vai me pedir ajuda é, vai no banco e veja o quanto você consegue de financiamento. Porque não adianta você ficar sonhando de comprar isso ou aquilo, você vai ter o dinheiro pra comprar, claro, certo? E aí, né, você tem que ter pelo menos 5%, né, do dinheiro guardado no mínimo, e você vai no banco e fala, você tem 500, 300, 200, 1 milhão, sei lá, o que for. Então, assim, o primeiro passo, tem que saber quanto você consegue. Depois disso, o que eu sugiro pra todo mundo que me faz essa pergunta é o seguinte, vê o que você tá procurando numa casa, então, o apartamento é dois quartos, um quarto, é basement, é cinco quartos, o que é que você tá procurando, né? E aí eu vou nesses aplicativos que tem aqui no Canadá, né, que é o House Sigma Realtor, tem filtros, né, todos esses aplicativos, então é muito simples, você vai lá, coloca o valor, coloca o que você tá procurando, a quantidade de quartos, a quantidade de banheiro, e aí o aplicativo vai te dar um mapa aonde que você encontra propriedades naquele valor, aí você procura. Então, por exemplo, a casa que eu tô atualmente, na época, eu tava procurando uma casa de 500 mil, eu fui no Realtor, acho que na época não tinha nem House Sigma, coloquei isso, eu falei, eu quero dois banheiros, eu quero dois quartos, eu quero uma, ah, você pode colocar o tipo também de imóvel que você tá procurando, coloquei uma townhouse, que é o que eu queria, e aí apareceu pra mim em Etobicole, North York, Scarborough, e aí eu decidi que eu queria ficar em Etobicole, então esse é o conselho que eu dou pra quem tiver procurando imóvel. Certo, certo. É, boa. E esse negócio aí de, tenho, tenho pergunta, mas agora me bolou tudo aqui, mas vamos desenrolar ele de pouco a pouco, até que você tá uma limonada aí. É, por exemplo, eu quero comprar uma casa e tem um lanço aí que eu ouvi muita coisa, mas que os primeiros 500 mil é 5%, uma coisa assim, aí o restante, como é que funciona isso daí? É, o que existe aqui no Canadá é que tem um incentivo quando você compra imóvel até um milhão, né? O governo te ajuda isso, né? O governo te ajuda isso e aí tem a questão dos 5%, o governo te ajuda a financiar o down payment, né? Esse é um programa que tem. Inclusive, recentemente, eles fizeram uma revisão desse programa porque os critérios também tem a ver com o valor do imóvel, tem a ver também com a renda da família, tem uma renda máxima, que pra falar a verdade eu não lembro aqui, minha memória é muito boa, mas existe sim uma renda máxima, mas o governo te ajuda no down payment, se você tem os critérios desse programa. Puta, mais uma que eu aprendi aqui. Eu tô pra comprar uma casa, final de ano, alguma coisa assim, né? E a gente tem ali o dinheiro da entrada e agora estamos conversando com as pessoas aí, com o broker, né? Mas eu não sabia que o governo financiava aí ou ajudava, né? Sim. É, na verdade, é uma ajuda, você tem que pagar depois, né? Claro. Mas é uma ajuda na minha época, por exemplo, se não tinha, ia ter sido muito bom se eu tivesse na minha época. Outro conselho que eu tenho também pra first homebuyers, como você, é usar o homebuyers plan, né? Que é um plano do governo, que você pega o dinheiro que tá na sua SP, pega o dinheiro emprestado de você mesmo, até 35 mil dólares. Isso eu usei pra, quando eu comprei meu primeiro imóvel e aconselho todas as pessoas a usarem também. É verdade, eu devo ter um dinheirinho lá, porque eu tô há quatro anos aqui e isso aí é o que vai pra aposentadoria, né? Isso, exatamente. Só que você usa e tem que devolver também ou não? Você usa e tem que devolver em 15 anos. A ideia é como se você tivesse pegado... Mas aí sem juros, tô? Isso. Na verdade, você pega o dinheiro emprestado de você mesmo. Então, vamos supor, você tem 35 mil dólares lá na sua RSP, se você fosse tirar normalmente, falava, vou pegar esse 35 mil pra minha casa. Você ia ter que pagar esse dinheiro e ia como income pra você. Naquele ano, você tem que pagar tax normal, né? No seu tax margin rate. Mas quando você faz isso no homebuyers plan, você pega que esses 35 mil vão todos pra você e aí você tem 15 anos pra pagar de volta e demora... Você tem uma carência de dois anos ainda pra começar a pagar. E outra coisa interessante do homebuyers plan é que não mostra no seu credit score. Então, ninguém sabe que você tá devendo aquilo. E a outra sacada do homebuyers plan, que pra mim eu acho que é outro grande benefício, é se você não tiver dinheiro no seu RSP, você tem um room pra você fazer a contribution. Mas você nunca fez, mas você tá lá, você tem 40, vamos supor, 35 mil. Aí aquele ano você faz os 35 mil de contribuição, por exemplo. Aí vamos supor que você tem uma margin tax rate de 40%. Daí você estaria recebendo 14 mil de volta. Então foi isso que eu usei quando eu comprei meu apartamento. Eu tinha menos de 5% pro down payment da minha casa. Ah, você vai ter que voltar no meu canal do business aqui, com certeza. É, tem que ser mais em detalhe, com certeza eu vou passar. Mas só no high level aqui é uma outra vantagem também, que é uma forma de você criar dinheiro pra você usar no down payment da sua casa. E o último ponto, só do homebuyers plan, já que a gente tá falando, é que é uma forma de income splitting também. Porque você pode, se você fosse uma pessoa que tem uma renda maior que a outra, ou uma trabalha, a outra não, você pode fazer esposo contribution, que foi o meu caso também. Então meu marido fez a contribuição dele e fez a contribuição pra mim. Aham, uau. Simone, é maravilhoso. Tão aprendendo demais aqui, Aurélia. É, isso aqui é... O seguinte, quem que ajuda com essas informações? Vai direto no site do governo procurar? Contador geralmente ajuda com isso aí? Ou as pessoas que mexem com real estate? É, eu acho que você falou todos os nomes corretos, né? Tem que procurar essa combinação de pessoas pra te ajudar. Essa combinação de pessoas é pra te ajudar. Assim, acredito eu, né? Se for conversar no banco, eles devem te falar. Só que eu tenho um ponto muito peculiar em relação a isso, assim. Se informa, as pessoas vão te falar, o seu broker. Mas pesquisa você também. Vou dar um exemplo que quando foi o meu homebuyers plan, eu tava comprando um preconstruction que ia ficar pronto mais pro futuro. Eu fui no banco, né? E a pessoa falou assim, não, você não pode usar um homebuyers plan nesse caso. Só que eu já tinha entrado no site do governo, né? Que aqui no Canadá é o CRA, né? Tinha entrado no site do governo, tinha lido o programa inteiro. Na minha opinião, se aplicava. Eu liguei pro CRA, eles falavam, falaram comigo que eu podia usar. Mas no banco, eles falaram, não, não pode. Aí ela foi, ligou pro gerente, o gerente falou, não pode. Eu falei, olha aqui, eu tenho certeza que eu posso. Se você quiser, assina um documento falando que eu tô fazendo errado, o que for. Mas eu vou fazer o homebuyers plan. E o que aconteceu no final das contas? Deu certo. Então, minha dica pra você é pesquise, converse com pessoas. Mas, assim, o melhor lugar pra você tá olhando realmente informação, são nas fontes oficiais. Então, coisas ligadas a imposto de renda, o CRA, coisas ligadas à imigração, no site da imigração. Porque, às vezes, muda ou, às vezes, a pessoa não sabe realmente. Então, assim, não confie exatamente no que uma pessoa só te falou. Com certeza, falou tudo agora. Porque, meu, hoje em dia, a informação é tanta informação, ninguém sabe tudo. O cara da imigração, especializado em imigração, o cara não sabe tudo. Entendeu? Pega uma segunda opinião, como o pessoal, como a gente vê em filme, o médico disse que você tá com câncer. Vai em outro. Vai em outro, vai em outro. Vai pegando informação. Simples. Fui na IKEA essa semana, né? Comprar um armário aí. Cara, cheguei lá, falava assim na IKEA, assim, né? Levar as caixinhas de 1 a 5, né? Aí eu tava vendo lá a caixinha 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1 e 2 e 3. E as 4 e 5 eu não achava. Aí eu chamei um cara e falei, ó, acabou. O que aconteceu com as caixas 4 e 5 daqui? Aí o cara falou, ah, alguém levou errado. Não tem. Puta, fiquei puto, cara, né? Fui lá só pra isso. Aí a minha mulher... Eu já tava indo embora. Minha mulher falou assim, não, esse cara aí não sabe o que tá falando. Insistente, persistiu. Igual a mim, igual a mim. Sim. Esse aí tá chapado da cabeça, tá? Aí chamou outro cara. Pera aí, só pra finalizar, Aurélio. Aí chamou outro cara lá. O cara veio e falou assim, não, as caixas estão aqui atrás, ó. Tava lá a caixa, só que eu não dava vendo, entendeu? E, então, se eu tivesse desistido, entendeu? É um exemplo simples, mas é assim com tudo. Com tudo, exato. O que que é, Aurélio? Já que já tá no assunto, não. Porque eu achei que você já ia dar um mudado de assunto. Mas você ainda tava no assunto ainda. Eu achei que você tinha terminado. Tranquilo. É, não sei se também, acho que você vai saber falar. É vantagem comprar um imóvel aqui na planta? É, não sei se você vai saber falar. Na sua opinião. É, com certeza. A vantagem e desvantagem, não sei. Isso, com certeza não existe muita resposta certa na vida, né? Cada um tem uma opinião. Eu sou muito bias pra isso, pra falar isso. Porque, na verdade, eu sou muito fã de preconstruction. É? E é uma coisa que eu considero muito, e dou conselho muito principalmente pras pessoas da primeira casa. Inclusive, essa semana, dois dias atrás, eu tava falando justamente a respeito disso com uma pessoa. A vantagem da preconstruction é porque você vai ter um tempo pra você juntar o dinheiro pro down payment, né? Então, isso é uma questão muito interessante. E como que no Canadá os imóveis valorizam muito, existe uma grande probabilidade, na hora do seu imóvel estiver pronto, já vai estar valendo mais. E vai pegar um bagulho zerado. É, aí você vai pegar uma coisa, um bagulho zerado. Como você disse, que pelo menos por cinco anos, você não vai ter nenhum problema, né? Outra vantagem é que você pode escolher os acabamentos, né? Então, aqui no Canadá, pra quem não sabe, quando você comprou um imóvel preconstruction, você pode escolher os acabamentos. Dependendo da construtora, você vai ter mais opções. Dependendo da construtora, você vai ter menos. E também você tem os upgrades, né? Então, você pode pagar mais. Então, essa é outra vantagem. E só pra quem é do Brasil também saber, que aqui no Canadá, quando você compra um imóvel preconstruction, você assina o contrato, aquele valor não muda. Aquele valor, quando for a hora do closing da casa, você pegar as chaves da casa, não muda. Porque no Brasil é ajustado. Aqui não é. Então, assim, é uma vantagem. Então, assim, se você... Vamos supor. Se você não tem o dinheiro todo pra dar um payment agora, eu recomendo muito você comprar preconstruction. Porque aí você tem um tempo pra juntar. Quando é casa, as casas normalmente ficam prontas de um a dois anos. Quando é condo, normalmente os condos ficam prontos de três a cinco anos. Então, essas são as vantagens. Em termos de desvantagem, seria que você não sabe o que você tá comprando. Então, assim, você tem uma ideia, óbvio. Você vê a planta, mas quando você chegar lá, assim, você não tem ideia física, né? Quando você tá comprando uma coisa usada, você tá vendo. Então, sei lá, às vezes você pode ter alguma surpresa. Não sei. O construtor faliu, e aí? É, mas isso aqui no Canadá não acontece muito que nem no Brasil. Porque quando você tá comprando aqui no Canadá, 95% dos casos, e eu, na minha experiência, nunca tive uma contrária, você paga um cheque pra um advogado e esse valor fica em trust no banco. E eu sei que é verdade, porque eu tinha clientes assim. Então, eu vi o dinheiro lá realmente parado. Então, é difícil isso acontecer. Eu, na verdade, tinha uma experiência, não que a empresa faliu, mas eu tive a experiência que eu comprei um projeto e aí os vizinhos reclamaram do prédio e tudo mais e aí a prefeitura não aprovou o projeto, né? Isso também é uma outra dica. Se você comprar preconstruction, tenta ver se a construtora já tem o aprovo da cidade que você tá comprando. Porque, às vezes, se não tem, pode ser que a prefeitura vai aprovar, pode ser que não. Isso eu aprendi. Então, a prefeitura, no final das contas, não aprovou, teve apio, teve tudo mais. E aí, passado mais ou menos um ano que eu tinha comprado, o advogado me retornou o que eu tinha dado de down payment. Uau, na hora. É. Então, pessoal, aí, ó, dá uma olhada aqui em quem é o seu vizinho, né? Se não é a bruxa do 71. Vê se não vai reclamar. Não, é rapidão. E essa história é bizarra, porque era ali na Blu, era um prédio na Blu com a... com a... com a Dandas. É uma região que não... uma esquina que não é muito legal. Era um prédio maravilhoso de um arquiteto lindo. E os vizinhos reclamaram que ia trazer muito... muito trânsito, muito barulho, muita confusão. Eu achei particularmente uma pena, porque era lindo, ia revitalizar totalmente a região. O arquiteto era lindo? Não, o prédio... Eu não conheço o arquiteto. O serviço do arquiteto era lindo. O design era fantástico. Pá, muito legal. Vamos para uma próxima pergunta aqui? Já estamos perdidos. Qual que é a próxima? É a 5, Aurélia? Acho que é. Bom. Era eu ou você que vou fazer a pergunta? Vou fazer a pergunta aqui. Só para a Fajé e conferir o que é o que é. O que você destaca para alguém que vai começar a ter seguido? Isso. É isso mesmo. Então, isso tem muito a ver com as perguntas que vocês acabaram de me fazer, que é a questão de imóveis. Eu tenho um conhecimento muito grande disso e muita conexão também nessa área pelo fato de eu trabalhar em banco. Eu também financiei muitos investimentos nessa área e como eu sou uma investidora, então eu tenho muito contato com brokers, com real estate agents. E eu leio muito porque é um assunto que eu gosto. Não, dá para ver que você é bem informado mesmo. Brincadeira, o vídeo que eu estou mais aprendendo aqui é hoje. Ah, obrigada. Obrigada. Então, aí pensando nisso, o que eu fiz? Agora, meu último... Quer dizer, na verdade, ano passado eu comprei quatro imóveis, né? Mas eu vou falar o que está tendo mais minha atenção. Eu comprei uma casa para mim que eu vou destruir a casa e fazer uma nova. Então, o que eu decidi fazer? Eu criei uma série no meu Instagram, no IGTV. Uma jornada da casa própria que eu estou contando toda a história. Desde o início. Por que eu escolhi aquela região? Por que eu usar um corretor? E vou estar mostrando até a casa ficar pronta. Então, a minha ideia é quando tiver a construção da casa eu vou lá toda semana e vou filmar e vou mostrar aí para você como é que está sendo a construção da minha casa. É uma coisa que eu tive muita curiosidade de saber. Chama eu lá para fazer um vídeo para o meu canal Aurélia Canadá que eu mostro a construção. Eu gosto de mostrar. Vamos lá colocar um pedacinho ou umas folhas de draw wall lá. É, nós vamos lá colocar umas folhas e mostrar. Vai lá, com certeza. E o mais legal para quem não está aqui no Canadá e não sabe a expectativa da minha construtora é de construir a casa em três meses e meio. É uma coisa assim absurda, né? Porque no Canadá namora três anos para construir uma casa, né? E aqui a expectativa é três meses e meio. Simone, eu vou profetizar aqui agora que agora eu estou virando pastor também. Você vai ter um reality show de casa você não vê esses na TV que tem? eu e a minha mulher, a gente assiste direto. De flipping? Aham, de flipping, de construindo, de renovação, o que seja. Isso aí bomba, isso aí. O pessoal adora isso aí. E fazer um para brasileiro, já pensou? Pois é. Capaz até de a Netflix queira fechar contigo. Adorei. A Netflix está procurando o conteúdo brasileiro porque eles são fortes no Brasil, né? Então você vê ali esse pessoal aí que faz stand-up filmes brasileiros agora reality show, né? Em português coisa para... na área de construção, casas assim não tem nada lá. Quem sabe? A gente faz uma parceria, hein, Bob? Vamos entrar em contato com eles. Cara, você vê, as coisas são mais simples que a gente pensa. Vamos mandar um e-mail para a Netflix e falar assim que a gente tem aqui já algum equipamento, né? Se eles querem fazer um investimento na gente é o dinheiro dos outros. Adoro. Fazer um investimento na gente e porque você tem... Digamos assim, eu quero entrar de sócio. Eu tenho, digamos, a parte técnica, né? Netflix tem o dinheiro e você tem as obras. Conteúdo. Puta que pariu. Eu xinguei agora. Ó, tá vendo? Só quem sabe, hein? O Netflix pode acrescer o olho logo, né? Não, porque por Netflix pegar aí meio milhão de dólares e pôr nisso aí não é nada para eles. Com certeza. Porque é um negócio super da hora. Fácil de fazer, viu? É. E é um negócio que vai gerar muito ibope, né? Nossa, o pessoal brasileiro vai adorar assistir isso aí. É gostoso assistir essas coisas de casa, assim. Eu adoro. É, eu também gosto. Ó, então tá aí. Então, cara, todo mundo que vem aqui eu tô fazendo negócio aqui. Tô fazendo negócio, tendo uma ideia. O pior deles, a ideia foi de abrir igreja, né, cara? Ah, você tá abrindo igreja aí. Não, eu tava brincando. Na hora vai vir um Kiki vai querer abrir essa igreja. Vai. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que vai aparecer alguém aqui. Não, não. Eu tava querendo montar alguma coisa filantrópica, na verdade. Ah, legal. É. Mas isso aí já é um plano futuro, né? Porque, assim, uns cinco anos atrás eu realizei uma coisa que eu vou morrer. Entendeu? Não adianta eu ficar estressando, correndo atrás de dinheiro que nem louco ou qualquer coisa assim, entendeu? Eu vou tentar viver a minha vida, vou tentar ajudar as pessoas, na verdade, né, de verdade. vou ganhar dinheiro também como acaba ganhando dinheiro em contrapartida, né? Que uma coisa puxa a outra. Também concordo totalmente. Porque, às vezes, eu tô ajudando uma pessoa aqui, ó. Eu vou ajudar essa pessoa, entrei com ela, pus um dinheiro ali, né, que nem você também faz investimentos. É. Ajudei a pessoa, a pessoa montou um negócio e eu acabo ganhando dinheiro também porque eu sou sócio, né? Mas, querendo ou não, eu tô ajudando, né? É. Então, então é isso, então. É. Nem sei onde eu vou. Não, mas eu acredito muito nessa questão de de dar e receber. É muito interessante isso. Toda vez que, às vezes, eu faço alguma ajuda, alguma coisa assim, e, assim, passa um tempo, vem uma coisa que eu não tava esperando, né? É muito engraçado. Quer dizer, eu não ajudo esperando, mas é engraçado como que o mundo te dá de volta, né? É muito interessante isso. O universo retorna. Aham. Então, você ajuda aqui, queira ou não, lá na frente, aquela pessoa que foi ajudada vai ajudar alguém e vai divulgar você. Hum. Sem intenção nenhuma, que igual você falou, eu não fiz esperando aquilo. Isso. Mas, é. Vai rodando, sim. Vai até um conselho pras pessoas aí, ó. Cara, entra nessa onda. Começa a fazer alguma coisa na medida do seu possível também. Uhum. E não pense em retorno. E, cara, e retorna. É uma coisa que eu tenho visto over and over again. É o bem, o bem gera o bem, né? É. Ó, o que os brasileiros mais buscam de informações com você? É. Então, assim, pensando no meu Instagram, o que tem mais sucesso, assim, o que tem mais ibope, vamos falar assim, é em relação ao custo de vida. Aham. Né? E eu penso que é os brasileiros que estão no Brasil que querem entender, né, o custo de vida aqui no Canadá e eu acho que faz total sentido, né, você ter uma ideia de quanto que você vai precisar de trazer pro Canadá pra você vir. Tem a questão do investimento, né, o que eu noto que tem muitas pessoas que não tem nem ideia, não sabe como investir aqui no Canadá. Então, quando eu faço esses posts, tem muita gente interessada e muitas pessoas já me procuraram no privado pra compra de imóveis também, né, porque é uma decisão muito difícil, né, você comprar um imóvel é muito dinheiro envolvido, então, assim, não é fácil. Eu lembro que o primeiro imóvel que eu comprei, quando eu fui assinar os cheques, minha mão tremia, né, fiquei até com vergonha, mas eu tava com tanto medo que eu tremia. Então, tem muita gente que me procura pra saber a respeito disso. E eu vejo muita gente não dar um passo por causa do medo. Fico com medo, exato. E aí... Eu mesmo tenho, né, tem... É, eu tava conversando com uma pessoa, é, eu tava conversando com uma pessoa sexta-feira a respeito disso, e o problema é que no Canadá, o jeito que o mercado de imóveis é aqui, com essa valorização absurda, se você fica muito medo esperando, se você esperou 10 anos, que nem você tem 10 anos que você tá aqui, provavelmente o imóvel que você queria comprar já dobrou de preço. Ou mais, se for uma casa, aí você é penalizado, você espera também demais, né? É. Todos os meus amigos que comprou o Itaco, né, tem vários amigos que já comprou, presenciei comprando, eles falam, o negócio é o medo, perde o medo, cai pra dentro, porque quanto mais medo você não... O Aurélio tem medo mesmo, demorou um mês pra ele assinar o contrato comigo aqui. Ô, Bob, eu tô querendo assinar esse aqui, ó, mas fez bem, né? Enquanto não entendeu certinho, né, Aurélio? Não assinamos o contrato aí. E eu tô muito... vou agradecer você mais uma vez por fazer parte aqui do Bob the Roofer, porque sem você, cara, eu não ia conseguir. Eu precisava, assim, um Batman Hobbit, sabe? Pode falar mentira, né? Eu que agradeço aí, tô muito feliz aí de poder estar aqui passando informações, recebendo informações, é muito bom. Não, não, eu falei com bastante gente, e muita gente eu falava e eu não via aquele interesse, entendeu? E o Aurélio, quando eu fiz a entrevista com ele, ele ficava me mandando WhatsApp, Bob, eu tô sonhando a noite que eu já tô fazendo essas entrevistas. Então eu vi aquele ânimo e era isso que eu tava procurando, entendeu? Uma pessoa que não ia começar, ia me deixar na mão ou alguma coisa assim. Tanto é que, na verdade, tinha um rapaz que era pra ter começado comigo e o cara desistiu no primeiro vídeo já, né? Acho que eu achou o Bob muito chato, eu achou alguma coisa assim. Já na primeira entrevista nós tínhamos meio que aí falando, parece, né? O pessoal, tipo, parece que rolou aquela química, né? Não, era pra ser, tipo assim. Era pra ser. Não, eu acredito muito nisso, muitos livros de business que eu leio falam justamente isso, encontrar alguém que tenha a vontade, né? Eu acho que é a característica realmente mais importante de todas, né? Sim. A gente pensa pra um parceiro, assim, né? Pra um sócio. Tem que tomar a iniciativa também porque eu sofro muito aqui com isso, falar assim o exemplo, né? Ah, fulano, nós vamos lá fazer aquilo. Ah, nós vamos. Ah, tá, nós vamos, nós vamos. E eu, quando eu falar, nós vamos, nós vamos. Vamos lá assinar, vamos lá escrever, vamos lá pesquisar. Eu gosto, se possível, já sair agora e fazer. E tem muita coisa no dia a dia, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá fazer aquela compra. Então, vamos, vamos, vamos e não vamos. Aí você acaba esquecendo, as coisas passam. E eu fico naquela esperança de, ah, nós vamos mesmo, nós vamos e não vamos nada. Então... A pessoa não tem a palavra, né? É. É. É, eu tenho um ditado, não sei se eu aprendo, porque com certeza eu escutei em algum lugar. Ou é um ditado chinês, né? As pessoas não conseguem procurar ela, porque ele tá em chinês. É. Toda vez que eu invento alguma coisa, eu falo que é um ditado chinês, porque aí a pessoa dificilmente vai achar. Mas é que feito é melhor do que perfeito, né? Porque às vezes uma pessoa quer montar um canal do podcast, por exemplo. E eu falei isso pra mim mesmo. Óbvio. Feito vai ser melhor do que perfeito. Porque o primeiro vídeo que a gente fez, tava escuro, a câmera tava alta, mas se eu fico muito alisando e alisando, vou comprar a geladeira primeiro, vou comprar isso, vou testar... Um ano passou. Concordo totalmente. Você começou, você vai descobrir. Não, isso tem que melhorar. Não, isso você parece que vai meio que aprendendo com o Z ou vai vendo o que falta. As ideias vão vindo. Não, gente, vou falar. Tô aqui, ó, no estúdio. O estúdio aqui é top. Eu quero voltar aqui outras vezes, porque eu tô, assim, impressionada com a estrutura que você tá de parabéns. Muito legal. Mas nesse tópico aí do perfeito, eu também sou muito, né? Sabe, Bob? Eu comecei esse Instagram. Eu sei de gente que fica cinco, seis horas fazendo um post. Eu não tenho isso, não. Assim, lógico que eu não quero fazer um lixo, né? Eu quero fazer o melhor que eu posso, mas, assim, sem procurar a perfeição, porque senão eu não vou conseguir entregar o que eu quero entregar. Eu concordo, assim, 130% com você. Eu acho que a perfeição, você acaba chegando depois nela. Não que a gente não goste, né? Da perfeição, né? E aquele outro ponto, só pra finalizar esse assunto aí, uma pessoa querer é mais importante, às vezes, de um certificado de doutorado, né? Lógico, um doutorado certificado com a pessoa que quer fazer, aí é melhor ainda, né? Só que eu dou mais importância pra pessoa que tem a vontade do que a pessoa que tem o doutorado. Não estou desfazendo o doutorado ou qualquer curso que seja, né? Só que às vezes você tem aquela pessoa com todo aquele curso e nada sai. Não faz nada. Eu tive uma experiência, uma arquiteta que precisava fazer um projeto, fazer um desenho lá do Iraque lá, nada contra, a agulha super boa, cheia de ideia, mas ela ficava ali aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando e nunca estava bom e não terminava. Passou o prazo da entrega do bagulho, o que adiantou toda aquela perfeição? Entendeu? Então, não é bem esse o exemplo, mas é assim, lógico, juntou o estudo com a vontade de fazer, aí, nossa, esse cara vai ser um superman, né? Mas geralmente é um ou outro. É verdade. O seu caso já é diferente, hein? Estudadíssimo e com muita vontade, hein? Mas é difícil ver isso, hein? Vamos para a próxima então. Tem outras pessoas nesse mercado de educação financeira? Ok, não é uma pergunta. De educação financeira, como você se diferencia? É, aí tem tudo a ver com o que você acabou e eu vou te falar, esse é um ótimo gancho aí, né? Porque sim, tem outras pessoas, mas eu acho que é o que você falou, assim, que eu uno esse conhecimento desses três pilares, né? O teórico, o prático e o profissional, né? Aliado à minha experiência no Canadá. Então, assim, pelo que eu sei, até hoje, não tem ninguém aqui no Canadá, nem no Brasil, né? Que tem isso, porque tem muita gente boa no Brasil, né? Inclusive, o Siglo Thiago Negro e a Natália são fantásticos, mas lógico, eles não têm experiência aqui no Canadá, né? Então, como eu disse, um teórico, eu tenho muita educação, MBA, pós-graduação, prático, já comprei vários imóveis, tenho investimentos. Foi até interessante que eu fiz um post a respeito do tipo de investimentos no Canadá, que eu falava da escada dos investimentos, Então, tem vários investimentos e quando eu fui pensar, eu falei assim, gente, eu tenho investimento em todos os tipos de ativos aqui, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, então, realmente assim, eu tenho de tudo, né? Recentemente, em startups e eu trabalho no banco há quase 15 anos, né? Então, realmente, eu conheço como é que funciona. Eu só quero falar assim, aí a pessoa pode ver e falar assim, não, então, a Simone é uma foda, acho que tal, sei lá o quê, ela tá lá. Fica da galáxia. É, exato, não tem nada disso, assim, eu comecei do zero, sabe? Eu cheguei aqui no Canadá, até fiz um vídeo, eu cheguei com 500 dólares aqui, família de classe média no Brasil, nunca ninguém me ajudou com nada, sabe? Foi, assim, basicamente a educação financeira e a vontade de fazer diferente, de correr atrás, que me fez chegar a ter vários investimentos aqui no Canadá. Eu comecei do zero. Então, pra você que tá aí no Brasil, se você vier pro Canadá, é um lugar de oportunidade, se planeje e eu tenho certeza que você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue. com certeza, com certeza. Pô, 15 anos de experiência, tem a parte do estudo, a parte prática, realmente, pica da galáxia, como diz o meu amigo Sérgio. Pica da galáxia, é uma ótima. É top mesmo lá, do assunto. E realmente, o que você falou, é possível. Esse país aqui, né, disponibiliza as ferramentas pra você chegar nesse patamar aí, entendeu? Só que a pessoa tem que se educar e correr atrás. Aqui no Canadá, se você correr atrás, você consegue. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2004, né, que eu trabalhava num cafezinho, ganhava 6 dólares a hora. Eu lembro passando ali na King com a Bay, eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui, num desses bancos que estão aqui, que são tão risados, eu vou trabalhar. E em 2008, eu comecei a trabalhar no TDS, justamente na esquina da King com a Bay. Então, eu acredito muito também em ter objetivo. Se você não tem objetivo, você não sabe pra onde que você tem que ir. Então, você tá ali perdido. Se você traça um objetivo, você tem um lugar pra você correr atrás. A mesma coisa se você tá querendo vir pro Canadá ou se você tá querendo comprar um imóvel. Tem aquele objetivo, corra atrás dele que você vai conseguir. Com certeza, né? Tem que primeiro querer e depois começar a acreditar. Acreditar e correr atrás. O pessoal comenta muito no meu canal, ah, eu tenho um sonho de ir pro Canadá. às vezes eu quero muito ir. Eu falo, a gente tá aqui, tem muita gente hoje em dia falando sobre isso, falando muita coisa, dando muitas dicas boas, mas o principal é você. Você tem que acreditar, acreditar e correr atrás. Porque, é igual você falou, se eu conseguir, você conseguiu, você também que tá aí pode conseguir, mas você tem que correr atrás. Não pode só ficar, ah, eu tenho vontade, quero ir. Mete a cara, vai numa agência mais próxima de você, fala que você quer vir. tudo tem que ter um começo. Exato. Perfeito. Então, vou dar a dica aqui, tá? Eu vou, porque a pessoa tá assistindo o vídeo, ah, isso aí eu escuto toda hora, tem que fazer, tem que fazer. Então, eu vou falar pra você o que você vai fazer. Na verdade, tá? Você vai pegar um pedaço de papel, uma folha só, você quer vir pro Canadá? Você vai fazer um business plan que a gente chama aqui. Vai fazer um plano. Então, passo número um, passo número dois, passo número três, descobre, só uma folha, tá, pessoal? Descobre qual que são os passos que você tem que tomar e você vai começar e põe uma data ali, quando que você vai fazer, quando que eu preciso de dinheiro, quando que eu vou ter aquele dinheiro e faz, porque é assim que você faz as coisas. Põe num papel os passos e aí vai acontecer. E a data é muito importante, né? Exato. Também não adianta o objetivo sem data, aí você nunca realiza, né? A data, chegou na data, não conseguiu ainda, tá quase lá, muda a data, mas tem que ter esse pedaço de papel e todo dia ali. Ó, o meu filho, por exemplo, quer um Playstation 5, eu falei, só no seu aniversário. Ah, quando que é o meu aniversário? Né? Falei pra ele, ó, imprimi um calendário, falei, ó, seu aniversário é aqui, ó, em agosto. Tá? Então, ó, todo dia você acorda de manhã cedo, você risca um número disso aqui, ó. Cara, todo dia. Tá lá riscando. Tá, tá, tá. E agora tá chegando, tá chegando. Todo dia ele fala, ah, tá chegando o meu aniversário, tá chegando o meu aniversário. Entendeu? É por aí, é por aí. Então, pessoal, entendeu? Porque muita gente tá indo por aí nos vídeos do YouTube só escutando. É. Vai, faz, e pra isso acontecer, põe num pedaço de papel e vai acontecer. Ação. Ação. É. Isso aí, foi no primeiro passo, não deu certo, você vai descobrir que existe o segundo passo e assim vai. É. Não adianta falar que é difícil, que eu não consigo visto, que tal, não, que se você correr atrás direitinho e acreditar, vai dar certo. Com certeza. Sim, tudo que você vai fazer na vida, tem lá os muros que vão aparecer, Sim. As barreiras, né? Aí você vai lidando com elas e acabou, mas sem o plano, o cara esquece, acabou, começa a fazer outra coisa, complicada. Qual a diferença entre o mercado financeiro do Brasil e do Canadá, Simone? É, e esse é um ponto que eu quero abordar muito, né, no meu perfil, porque eu vejo muita diferença, né, e a questão é o seguinte, são dois pontos importantes. Primeiro, o Canadá tem os juros baratos, né, por mais que no Brasil os juros diminuíram recentemente, já estão aumentando de novo, infelizmente, mas, mesmo que os juros abaixaram no Brasil comparado ao que era antes, um financiamento de uma casa é mais de 10%, um cheque especial é mais de 100% ao ano, então, quer dizer, no Brasil, os juros é alto, né, pra você pegar o dinheiro emprestado. E aqui no Canadá, não. Quais são as consequências disso? A consequência é que no Canadá, a renda fixa, você não tem rendimento nenhum, né? Então, a maioria das pessoas aqui investem em renda variável, em ações, em ETFs, em multi-alfundes, porque se você for investir em renda fixa aqui, você vai estar meio por cento, um por cento ao ano, que é inclusive menos que a inflação. Então, isso é uma consequência. A outra é dívida, né? Como os juros são muito baixos, por exemplo, meu mortgage, o financiamento da minha casa atual é 1,45%, né? Então, você consegue, se não é tão problemático endividar, né? E esse é o que a gente traz o Brasil pra cá. No Brasil, como os juros são muito altos, a gente vê com essa coisa, não posso ter dívida, não posso ter dívida, dívida é ruim. Na minha opinião, tô contradizendo aqui muitos educadores financeiros, mas eu acho que existem dívidas boas, né? Que são aquelas dívidas que você usa pra te gerar renda. Eu faço isso muito aqui no Canadá, até de uma forma bem agressiva, que não é pra maioria das pessoas, mas assim, você financiar uma casa aqui, é ok, você vai estar pegando um juros de 2%, 2,5%, 1,5%. Então, essa é uma questão bem diferente do Brasil. O segundo ponto é o mercado de imóveis aqui no Canadá. Tem uma valorização muito alta, se você olhar gráficos, eu até já postei alguns gráficos no meu perfil, que fala isso, como o Canadá nos últimos 10 anos valorizou muito, e isso é causado principalmente pela imigração aqui no Canadá, que é muito forte, todo mundo quer vir pra cá, eles querem que as pessoas venham pra cá, então isso cria uma demanda, aquele conceito básico de economia, de demanda e oferta, e outra coisa interessante do mercado de imóveis aqui é a liquidez, então, por exemplo, minha irmã demorou 3 anos pra vender um apartamento no Brasil, eu sei gente de 2, aqui você vende em dias, semanas, então eu quando eu penso, falo nos meus imóveis que eu tenho, tô super endividada, dívidas boas, eu falo, qual que é o meu plano B? Bom, se der errado, eu vou e vendo meu apartamento, eu vendo meu apartamento em dias, em semanas, é lógico que não é que nenhuma ação que você vende, uma poupança que tá ali, mas tem certa liquidez se você for comprar no Brasil, então, você tem que ter isso em mente, que aqui o mercado opera de uma forma diferente, você não pode pensar da mesma forma que você pensa estando no Brasil, e isso que eu quero trazer no meu perfil, é mostrar essa diferença, você tem que mudar o seu mindset. E realmente, com essa pandemia aí, muita gente falou que ia baixar, que ia isso, que não ia vender, eu segui vendo, vendo normalmente, você passava hoje numa rua, uma casa venda, você passava três dias depois soldo, tá ligado? Não, essa pandemia foi absurda, eu particularmente, eu não achei que ia baixar, todo mundo, desde que eu tô aqui em 2004, as pessoas falam que imóvel ia baixar de preço, né? Então, eu não acredito nisso, porque tem uns fundamentos por trás disso, uns fundamentos que fazem muito sentido, mas na pandemia, eu não achei que ia aumentar esses 30%, né? Foi uma coisa realmente absurda. Não, a pessoa fala, vou esperar baixar, você não vai comprar a casa então. É, eu conheço uma pessoa, é, eu conheço uma pessoa que desde 2010 me fala, tô esperando o preço de imóvel abaixar, tô esperando, gente, essa pessoa não vai comprar nunca, o imóvel que ela quis comprar há 10 anos atrás, no mínimo, já tá o dobro. é o que acontece, então, ah, tá caro, tá 800 mil, tá 1 milhão, é caro, se vira, porque acontece, se você não comprar agora, daqui 5, 6, 10 anos, vai dobrar, entendeu? Vai. Aí vai ficar mais difícil ainda. Eu presenciei pessoas que compram no caso, 450 mil, 400 mil, até 300 e poucos mil, parece que eu vi, hoje em dia não vê nada disso mais. Não é mais. Ah, em Toronto então esquece, né? Toronto esquece. É, isso aqui vai virar, vai chegar uma hora que realmente não vai dar pra comprar mais, que nem Manhattan. Isso, é que nem Manhattan ou Londres, né? Não dá, aí é só Gisele Bint, gente aí com muito dinheiro, né? Mas ainda, ainda dá. Eu acho que aí os próximos 10 anos vai ser onde pessoas que nem a gente, né? Pessoas normais, Simônimas. Até parece, pessoas normais que nem a gente. Vai conseguir comprar, depois aí vai começar a ficar feio, é. Então quem comprar agora, na verdade, vai ser ótimo, porque vai estar com aquela casa ali super valorizada, né? No Brasil só tem um lugar que eu conheço, talvez dois, que é ali no Rio de Janeiro, Copacabana, esses lugares assim, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, né? Lá, comprei um apartamento lá que dobrou de preço em cinco anos. Nossa, essa aqui é ótima. É, mas é raro isso no Brasil. É, esse é raro. É raro. Nem, eu tenho um terreno em Ubatuba que faz 30 anos e não mudou o preço. Então... Esses negócios, é sempre ganhar, né? Pobre, esses trem aí. Comprou um terreno em 20 anos, 20 anos atrás, e fui, pensei que ia estar valendo uns 4 milhões de reais agora, e não subiu nada. É. Não ganhei nada. Então, belezinha, então. Vamos para o próximo. Essa é minha, essa é para mim. Essa é para você? Então, vai lá, então. O que você diria para um brasileiro que está aqui mais de 10 anos? Ó, essa é uma pergunta muito legal. Adorei essa pergunta. Bom, essa é uma mantra que eu tenho, que eu falo com todo mundo. Use o sistema ao seu favor, né? É óbvio, de uma forma honesta, né? Mas quando eu falo isso, é o seguinte, até um pouco eu falei anteriormente, os juros aqui são baixos, usa isso ao seu favor. Às vezes, compra uma casa, pega um financiamento nos juros baixos. Você aqui no Canadá, você tem acesso à renda variável da América do Norte. Além de investir aqui no mercado canadense, que é um pouco pequeno, você pode investir no mercado americano, você pode investir nas grandes empresas que tem no mundo, né? No Brasil, é mais complicado você fazer isso. Então, assim, tire vantagem disso. A gente tem esse mercado de imóveis que eu acabei de explicar aqui, né? Então, assim, eu criei a maior parte do meu patrimônio em imóveis, né? Então, usa a seu favor, não espere o preço abaixar porque é muito difícil disso acontecer. Além disso, tem vários benefícios do governo, como aquele plano que a gente estava falando no início da conversa, do governo te ajudar com down payment, o Home Buyers Plan que eu fiz referência também, tem o LLP que é parecido com o Home Buyers Plan quando você está estudando, RSP, tem o RESP se você tem crianças aqui. Então, assim, usa o sistema ao seu favor estando aqui no Canadá. Não deixa o tempo passando e não fazendo nada. É o que a gente falou. Haja, tenha ação e use o que você tem disponível para você. Não, o Canadá é o... Eu creio, já moro nos Estados Unidos, sete anos, dez anos na Nova Zelândia e conheço aquela região montueira do Pacífico e agora aqui no Canadá. Eu nunca, entre todos esses países, como tem incentivo de governo aqui para criança, para casa, para business. Para tudo. É muito bom mesmo esse país, cara. É muito bom, cara. Não é brincadeira, não. É muita oportunidade, o país tem muita oportunidade. Eu vejo alguns brasileiros vindo para cá e depois desistindo, mas eu vou te falar, olha, é porque o cara tem uma vida diferente ou a mente um pouco fechada. Geralmente está reclamando do frio e da qualidade de vida que ela está levando ali. Eu vi um rapaz mesmo que veio para cá como caminhoneiro. Vi até no Zarilo Neto. Inclusive, a gente vai estar, pessoal, indo para Halifax esse final de semana para entrevistar o Zarilo Neto, né, Aurélio? E eu vi no canal dele vamos estar gravando lá o Halifax para mostrar para o pessoal vamos ver esse negócio aí de como pegar residência, work permit com o plano de Atlântico, né, nem sei bem como é que fala lá. Mas o cara lá no caminhoneiro veio para cá, estava tudo dando certo, feliz da vida que estava conseguindo a coisa ali. Agora eu vi, fui lá ver o cara, né, que ele tem um canal também, voltou para o Brasil, né, porque estava solteiro aqui. Ó, pô, tem que arranjar uma mulher, pô. É, o cara boa pinta até, entendeu? Então, aí forçou, foi embora porque estava solteira. É, mas eu acho assim, o início do Canadá, os primeiros anos são mais difíceis e é para quase todo mundo, né? Cultura, né? A pessoa não está acostumada ainda. são mais sacrifícios no início. E outra diferença que eu acho também, que eu falo para as pessoas na lata, também não tem problema de falar isso, assim, no Brasil, se você é de classe média, você tem alguns luxos, assim, de ter alguém na sua casa, alguém para fazer isso e tal, e aqui no Canadá, realmente, você não vai ter. Então, assim, se você quiser ficar com aqueles pequenos luxos, assim, de classe média no Brasil, aí talvez vai ser difícil você se adaptar à vida aqui, que você tem que cozinhar, você tem que limpar a sua casa, você tem que fazer tudo, você tem que fazer renovação, né? Ah, então, era isso também. O cara, ele já era assim, conseguiu um trabalho lá, e é meio classe média, tem essas coisas, né? É, eu sei que uma pessoa chegou para mim uma vez e falou assim, um amigo de um amigo, né? Ah, eu estou querendo ir para o Canadá e tal, trabalho em RH, mas assim, eu só quero ir se for para ganhar igual ou mais que eu ganhe no Brasil. Eu falei, então não venha. Então você não precisa de vir, né? Ainda mais, chegando aqui, normalmente é muito normal, a maioria das pessoas, ou se você não é de informática, né? Você chega, você tem que dar um passo para trás normalmente na sua área, né? Então não venha com essas expectativas, assim, né? Que eu vou chegar, vou ter um trabalho igual ou melhor que o Brasil, porque é muito difícil disso acontecer. Então eu acho que tem muito a ver com expectativa também. É, dar um passo para trás para ir para frente, Isso, dois, três para frente depois, né? Estou a falar muito para o pessoal lá no meu canal, às vezes tem que vir, é isso aí, preparado para recomeçar. Isso. Você vai praticamente, muitas vezes você vai praticamente nascer de novo. Você vai ter que, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, igualzinho você falou, vai ter que dar um passo para trás ou talvez até descobrir uma outra coisa que você é capaz de fazer que você não sabe. Exato. Que é capaz de fazer. Ah, eu sou eletricista, talvez você vai chegar aqui e vai ter que ser bancário, não sei, você sabe. Olha, não quer dizer que ela não vai um dia chegar nessa profissão novamente, né? Exatamente. médio. Não, lógico, tem gente que, se você tem um nível bom de inglês, a sua área está precisando aqui, de repente você vem, né? E vai para o mesmo emprego, mas às vezes estão. É, a única exceção é informática, né? Todo mundo que pensa informática chega e consegue trabalho, mas tirando essa área é mais complicado. É. Bom, eu vim no mesmo serviço, só que eu também já vim da Nova Zelândia, Então, não conta. Você é top. Já chegou com o idioma, já chegou em cima, né? Então, agora quem está vindo, quer um do Brasil, tem uma profissão lá, chega aqui, às vezes não vai ter um inglês fluente, às vezes vai, eu vejo muito acontecer. Vou falar da área da construção, que é a área que eu mais falo. Sim. Eu sou pedreiro no Brasil, eu chego aqui e não vai ser pedreiro, vai ter que passar por servente e até que esse prazo... Diferente o material, é tudo diferente, né? A gente constrói casa aqui, Até que você passe por esse processo de servente até chegar para ser um pedreiro, você vai descobrir que aquilo ali está muito para você, você vai ir para um dryalk e você vai gastar cinco meses ou seis meses para... Então, às vezes vai mudar da água para o vinho e você vai continuar feliz e vindo seguindo. E outra coisa que eu vejo muito é a questão do inglês, né? A gente está no Brasil, a gente acha que nosso inglês é avançado, né? E aí você chega aqui, isso aconteceu comigo, eu cheguei aqui e falei, putz, não sei nem pedir um café, né? No coffee shop. Então, assim, tem essa questão também, às vezes você acha que o seu inglês está muito bom e quando você chega aqui vai praticar mesmo, fazer uma entrevista, realmente não é aquelas coisas. Vai agarrar um pouco, é. Com certeza. É. Então tá, vamos aqui então para a última pergunta, porque a 10 já foi respondida, né? Que é o que você diria para um brasileiro que pretende vir para o Canadá. É, bem resumido, assim, eu acho que a questão realmente é do planejamento, é o que a gente falou, é super importante, é ter a mentalidade, é pesquisar, é entender, como que você pode migrar, o quanto que você vai precisar, que isso é muito importante, e baseado nisso tudo, escolher aonde que você vai morar, trabalho e tudo mais. Mas a gente já conversou sobre isso, realmente é o plano, é anotar e ter a data, né? Com certeza, com certeza. Simone, a gente vai para a última pergunta e vai fazer as considerações finais, então. Ah, a gente ficou quase uma hora conversando antes dessa entrevista, porque o bate-papo muito bom, muito interessante, dá para você vir tanto no nosso canal de imigração, quanto no nosso canal de business, porque você está aí falando de várias coisas interessantes, né? Então, a última pergunta aqui para a Simone é qual livro você indicaria para quem quer morar, melhorar a educação financeira no Canadá? É, pergunta muito boa. Bom, até trouxe o livro aqui, você até comentou em um dos seus podcasts, que é o Pai Rico, o Pai Pobre, comprei essa versão pequenininha que é mais barata, né? Sempre tentando economizar do jeito que eu posso, mas é esse livro aqui. A razão que eu acho esse livro muito interessante, eu já li vários livros de finanças nessa área, mas esse livro tem muita coisa, muitas lições que eu acho interessantes, que eu penso da mesma forma. Então, a primeira é a questão da importância da educação financeira, né? É uma coisa que a maioria das pessoas não tem, eu acho que tinha que ser uma coisa que as pessoas aprendem na escola, né? As crianças na escola. Eu tenho tentado ensinar meus sobrinhos a respeito de educação financeira, é fundamental para você ter sucesso. A outra é a mentalidade de sucesso, que a gente estava discutindo, do querer, de ter uma mentalidade de ir para a frente, isso é fundamental para você ter sucesso. A outra questão é, que eu até fiz um post a respeito disso, não é só, e dinheiro não é só o quanto você poupa, mas é como você investe seu dinheiro, né? E você tem que investir para fazer o dinheiro trabalhar para você, quem sabe um dia tenha dependência financeira. e ligado a isso, né, gente? Gastar menos do que recebe, né? Às vezes isso parece ser o óbvio, mas infelizmente tem muita gente que não está nessa situação e com esse dinheiro que sobrar, investir, né? Em ativos, que nem o Bob faz, que nem eu faço. E o ponto final que ele fala, que o Robert fala, é usar o sistema a seu favor, que foi justamente o que eu falei. É muito importante isso, entender as regras do sistema e você entendendo as regras, você pode usar elas em seu favor, né? E eu só quero fazer uma ressalva do livro, que esse livro foi escrito nos Estados Unidos, né? Então ele fala muito essa questão de impostos, mas o que ele faz a referência de você ter imóvel, de vender o imóvel como investimento para comprar outro, não pagar o capital gains aqui no Canadá, isso não existe. E a relação de empresas, de imóveis também, aqui no Canadá, eles acabaram com isso. Mas é um livro super interessante, eu acho uma super inspiração para você que está querendo ter mais informação sobre educação financeira. Tem em português, tem em inglês, acho que tem 500 mil línguas esse livro. Tem áudio também. Tem áudio, tem tudo. Então, assim, né? Desculpa, eu acho que é um livro básico que vai te ajudar muito a mudar de ideia, sabe? Acho que isso é muito importante. Pá, fantástico. Não sabia que você também gostava dele, eu adoro. Ele tem também um vídeo no... Tem um canal do YouTube também. Tem. E maravilhoso, maravilhoso. Esse canal, meus de business, vou estar fazendo muita referência no que ele ensina e no que ele fala, então. Fala aí. Então tá, muito bom. Acabou o tempo, a gente tem aí o pessoal da Tropical Marte chegando. E vamos voltar com a Simone, com certeza, no futuro, para vir fazer um take dois aí, falar um pouco mais sobre tudo isso aí. Com certeza. Simone, muito obrigado. Obrigada a vocês aí pelo convite, viu? Segue a gente e vai lá, meu.com.br, né? Participar aí das... A gente vai ter sorteio de muita coisa aí, principalmente aí as passagens. É maravilhoso. Tamo junto. É nóis, então. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.